Bom dia! Hoje a gente acordou 6 horas da manhã, fizemos uma prática de yoga, já estamos aqui no café da manhã porque hoje vai rolar aventura, vamos começar a conhecer carrancas. Para começar, a gente veio aqui na Cachoeira do Turco, que na verdade são várias miniquedas, nada muito forte, é ótimo para vir com criança. São vários pocinhos, até lá embaixo, onde tem um poço mais fundo, num cânion, onde dá até para pular. Como todas as cachoeiras aqui de carrancas, também é uma propriedade particular, então é sempre bom consultar o acesso com os proprietários. Eu sempre sofro para entrar na cachoeira, ainda mais agora que o sol se escondeu. Está bom aqui, né? Gostoso, o que você acha? E aqui é conhecido como o Poço do Pulo. E aí? Você tem que ir agora. Agora sou eu? Acho que eu vou entrar mais calminha aqui. É muito bom. Vai, meu Deus! Vai! Acho que deve ter uns 4, 5 metros de profundidade, porque a gente afunda e vai embora. Eu não senti o fundo, mas, nossa, é muito gostoso. Quero ir de novo. Tchau, tchau! 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 da Zilda, mas recentemente o proprietário dessa terra criou o Parque Serra do Moleque concentrando três cachoeiras principais aqui, a própria Zilda, tem a Cachoeira da Proa e a Cachoeira Guatambu. E essa aqui é a Cachoeira da Zilda, uma das mais famosas de Carrancas, ela é uma delícia, tem esse poção aqui para você nadar, tem essa parte que parece uma prainha, além dessa queda maravilhosa, um espetáculo. Gente, olha a quantidade de girino que tem nessa água, ele é um bioindicador de que a água é pura, porque é vida sendo criada na água e tem um monte, uns pequenininhos, uns com os pezinhos já, eu nunca tinha visto sapinho tão pequenininho. E um outro bioindicador para a gente saber a pureza do ar são os líquens que se forma na casca das árvores. Geralmente eles são verdes, mas quando tem mais oxigênio do que gás carbônico no ar, ele acaba oxidando, formando essa cor mais rosada. E essa daqui é a Corredeira da Proa, que tem esse nome por causa daquela pedra ali que parece a proa de um navio. E é uma coisa muito diferente, não é como qualquer cachoeira, é realmente uma corredeira com umas pedras enormes e lá no fundo tem um poção para poder nadar e curtir bastante. Vindo aqui para a Cachoeira do Guatambu, a gente passa por cima da Cachoeira da Zilda, que era onde a gente estava agora há pouco. Então a gente faz uma trilha em meio à Cachoeira. E essa aqui é a Cachoeira do Guatambu, pequenininha, mais linda. Ela tem essa queda aqui, porque a gente está na primavera, época de seca ainda, não está tão forte, mas já vale, já dá para entrar, fazer uma massagem nas costas. Imagino que no verão a queda deve ser bem mais forte. E o legal é que, além de você poder entrar para fazer uma massagem ali, tem esse poção aqui para poder curtir. No meio ele é um pouquinho mais fundo, mas nas beiradas ele dá pé, então dá para curtir à vontade. Agora vamos ver outras cachoeiras do Complexo da Zilda fora desse parque. Nessa parte aqui vamos ver a Cachoeira dos Índios e algumas pinturas rupestres. Há muitos anos atrás, nessa área aqui existia uma caverna, só que com o passar dos anos, desgaste natural, parte da estrutura acabou desabando e aí o proprietário da terra conseguiu ver que dentro da caverna, agora exposta, tinham pinturas rupestres aqui nessa parede. E aí alguns pesquisadores da região vieram aqui e descobriram que essas pinturas são datadas de cerca de 3 a 5 mil anos. E aí a gente consegue ver várias pinturas que parecem um lobo ou uma aranha, enfim, dá para imaginar várias coisas. Só que o ser humano, infelizmente, assim que foi descoberto, alguns vândalos descobriram também, que começaram a desenhar por cima das pinturas com carvão. E aí, né, infelizmente tiveram que colocar aqui essa proteção com arame farpado para a gente não ultrapassar e nenhum vândalo depedrar esse patrimônio histórico que a gente tem aqui. E aqui do lado tem a Cachoeira dos Índios. Tem esse nome porque antigamente aqui tinha a tribo dos Cataguases. Muito antigamente, os historiadores já encontraram artefatos históricos, indígenas, nativos aqui. E a Cachoeira parece ser bem bonita. Aqui é meio molhado e meio seco. Para voltar aqui é tipo uma areia, porque escorrega. É, toma cuidado, hein. Na verdade, Cachoeira do Escorrega é outra que a gente vai daqui a pouco, mas aí é para escorregar de verdade. O que você achou da Cachoeira dos Índios? Cara, é muito boa, bonita, mas assim, quando você vê tanta Cachoeira bonita no mesmo lugar, você começa a ficar fresco, sabe? Você vê o negócio deles e fala, ah, é, legal, mais do mesmo, mas o negócio é bonito. Ó, e aqui é a parte de baixo da Cachoeira, mas para cá a gente tem uma lagoinha também, que é a parte de cima, que o Renan está se aventurando nesse outro lado. Está cheio de peixinhos. Muito peixinho, né? É aquele de meu marinho pequeno. A gente saiu agora da Cachoeira dos Índios, andamos tipo um minuto e aí chegamos aqui na parte da Cachoeira do Escorrega. Na verdade, são duas coisas. Tem o escorrega e a Cachoeira do Escorrega. Eu sou meio medrosa, vamos ver se eu vou ter coragem de escorregar, mas estou animada. E essa aqui é a Cachoeira do Escorrega, depois a gente vai mostrar para vocês o Escorrega mesmo. E ela é bem bonita, pequenininha, lembra um pouquinho a Cachoeira do Guatambu, só que a queda dela é mais forte e ela tem essa gruta aqui, essa pedra forma uma gruta aqui embaixo. É bem bonita e a água bem geladinha também. E nós temos um lema, se tem Cachoeira, a gente tem que entrar. Até aqui foi tudo muito bonito, mas agora vamos para a parte mais divertida do rolê, que é o escorregador natural. Uns 50 metros mais ou menos da Cachoeira do Escorrega tem o Escorrega, que é uma pedra natural que parece que foi assim, punida, perfeita para escorregar e cair no poço lá embaixo. Então, para começar a diversão. Olha o peixinho! Muito bem! Que cara! Cara, que da hora! Vale muito a pena, até desprestir assim, não é nada, é liso, liso. Se a gente tivesse vindo de carro normal, o passeio teria acabado agora, mas como a gente está de quadriciclo, ainda tem muita aventura até chegar na cidade. Bora acelerar! E de lá nós vamos para o alto da Serra de Carrancas, onde tem uma pista de avião e nós podemos pilotar o quadriciclo nela. Quem mandou fazer essa pista foi o fazendeiro, o dono dessas terras, que de vez em quando ele vem aqui para Carrancas com um avião monomotor e ele consegue pousar e decolar por essa pista. Um pouco mais para frente da pista de pouso, tem esse mirante aqui, que você consegue ter uma vista super linda, panorâmica, e lá embaixo a gente consegue ver até mesmo a divisa de Carrancas com São João del Rey, que é uma represa, né, essa divisa. E o visual é muito lindo. E para cá, ó, o sol já está se pondo, tem uma nuvem ali, então a gente vai voltar lá para a pista do aeroporto para conseguir fazer umas imagens do pôr do sol para vocês. Música 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 Música